Sofisticação, requinte, beleza, é uma forma de presentear com bom gosto. E aqui na Ágata Joias, você que é revendedor, lojista, você que tem uma empresa, pode comprar joias lindas. Aqui vocês trabalham com que tipo de pedra? Uma gama bem grande de pedras. Rubi, brilhante, safira, esmeralda. Esmeralda também. Esmeralda, peça de ouro branco, fica muito bonito. Aliás, vocês tem aqui ouro branco, amarelo, vermelho também. Também. Tem uma gama muito grande de opções para você poder escolher. Eles são fabricantes, então com isso você vem, você compra, você tem um preço justo para poder oferecer não só para seus funcionários, para seus clientes, como eu já comentei com vocês. Depois tudo com certificado de garantia, ouro 18 quilates e eles têm prazo bom de pagamento. Como é que vocês estão fazendo o prazo, Aliton? Olha, você pode parcelar ainda até três vezes. Até três vezes? Até três vezes. Nesta semana, vamos fazer um negócio muito bom para quem vier comprar, porque é época de Natal, o que você vai poder fazer? Um prazo bom. Nas compras à vista. Bom, para compras à vista, essa semana, que você comprar essa semana, você vai preço à vista, cheque para 20 de janeiro. Para dia 20 de janeiro. É um showroom que está, sim, ótimo. Quer uma outra dica para você que quer ser o seu próprio patrão, dono do seu próprio nariz? Que tal você vir para cá, começar a revender essas joias, não é? Porque hoje em dia as pessoas procuram bastante a joia, voltou a ser muito utilizada e é um patrimônio, um investimento também. E o ouro, hoje, ele está com um preço muito acessível. É uma coisa que, em termos comparativos, uma blusa hoje, você dá uma joia com um bom preço. É verdade, é verdade. Você presentear com uma joia, de repente você paga o preço de algum outro produto e vai presentear com muito amor, com muito carinho. Depois, como eu falei, eles são fabricantes e já existem no mercado há quantos anos? 28 anos já. 28 anos no mercado. Então, é uma tranquilidade para você que queira ser o seu próprio patrão. Você viu que eles têm peças lindíssimas para homens, para mulheres, para crianças, tem tudo. Inclusive, para homens, você tem prenderão de gravata, tem anéis. Anéis, bordões, crucifixo. Crucifixo. Aquela acessória, mas por ano, que a gente sempre abre uma amazama maior. Quantos mil itens você tem aqui, Elton? Hoje em termos, em torno de duas mil peças. Quer dizer, não tem que, olha, não dá para deixar de conhecer. A Agatha Joias está aqui a todo vapor com um showroom muito bonito para você poder comprar. Tem umas peças de pérola maravilhosas também. Então, não deixe de passar, não, porque eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. Ou mesmo você, que queira montar o seu negócio próprio. De segunda a sexta-feira, das oito da manhã até as seis e quinze. Sábado, dia dezenove, das oito até as duas. E dia vinte e quatro, das oito até as onze. Não vai, vocês vão fechar no dia vinte e quatro, né? E depois só vão abrir dia quatro. Dia quatro. Tá bom. Na Arrobarão de Paranapiacaba, número quarenta, sexto andar, o telefone qual é? Trinta e um quinze, trinta e cinco cinco cinco. Fica pertinho da Praça da Sé, mas hoje está super tranquilo você vir até aqui. Vem e comprove. Agatha Joias. Tchau. Tchau.